Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero parabenizá-la, né? Um amigo meu procurou ela aqui pra entrar, né, aposentadoria. E ele tá muito satisfeito. Com um pouquinho tempo aí, dois meses, a doutora já tá aposentada. Então, parabéns, né? É bom quando a gente grava, a gente fala, mas quando a gente vê as pessoas procurando a gente e agradecendo, né? Porque realmente, né, tudo que a doutora fala, coloque em prato que tem o resultado, isso assim não é dinheiro que paga. Porque a pessoa fica tão feliz quando ela consegue. Ela trabalhou tantos anos aí pra ter o direito adquirido, né? E a doutora foi uma maneira aí dele conseguir. Parabéns, viu? Que Deus abençoe. Essa área que nós atuamos, a gente sabe que tá lidando com um bem da vida da pessoa. Não é só a questão financeira, né? É o reconhecimento de uma vida de trabalho, um reconhecimento de um tempo trabalhado, contribuído. E, de repente, com essas reformas vieram regras que as pessoas se sentiram com muita insegurança. Então, assim, visando essa eficiência da entrega desse bem da vida aos nossos clientes, a gente busca o aperfeiçoamento contínuo. Porque, antigamente, você ouvia muito falar assim, ah, meu pai pediu aposentadoria já faz alguns anos, mas tá pra sair. A realidade de hoje, com essa agilidade do mundo eletrônico, das informáticas, não faz com que a gente possa esperar tanto mais por essa entrega. Todos os meios trazem uma necessidade de uma eficiência muito maior, porque as exigências das necessidades das pessoas estão maiores também. Então, assim, nós temos que estar preparados pra enfrentar essas novas exigências e entregar no tempo que vai dar essa satisfação pro cliente. Muito me entristece quando, às vezes, a gente entrega pra um herdeiro, né? Tem que fazer na sucessão a entrega dos valores. Então, assim, a gente prima por esse trabalho mesmo da eficiência no tempo mais curto possível, porque isso traz uma satisfação maior pro cliente. Que Deus amém, isso aí mesmo, né? E hoje nós vamos falar sobre? É, eu falo que é o meus olhos que brilham. Verdade. O benefício de amparo social pras pessoas com deficiência. Porque, como já até relatei aqui em programas anteriores, foram eles que me despertaram esse interesse pela advocacia. E não foi a advocacia que, de repente, eu escolhi atuar nessa área. Porque eu estava na faculdade no primeiro ano da advocacia e tive contato com os alunos da PAI. E ali eu vi a importância desse benefício assistencial pra aqueles alunos, pra aquelas famílias em vulnerabilidade social, naquela necessidade e a dificuldade deles comprovarem a deficiência pra fazer jus ao benefício. Então, eu acho que cada vez mais importante é falar sobre o tema, porque é um grupo muito excluído ainda da nossa sociedade. e o conceito de pessoa com deficiência evoluiu muito nos últimos anos. O Brasil aderiu ao conceito da pessoa com deficiência vindo da ONU, que eu acho muito brilhante isso. O nosso sistema brasileiro, a legislação, tudo trazer esse conceito como uma norma constitucional. Não adianta querer achar que deficiente é um outro tipo de categoria, não. Esse conceito é muito bonito e eu acredito que a gente tem que trabalhar muito isso, porque tem muita dúvida de quando e qual tipo de deficiência pode ser enquadrado pra fins de recebimento do benefício de amparo social. Isso é uma dúvida que a gente recebe todo dia. A partir de quando? Até mesmo os colegas meus de trabalho vêm perguntar, sabendo que a gente tem já esse know-how no mundo da deficiência. Doutora, quando que eu posso entrar? Quando eu consigo comprovar que essa pessoa tem direito ao benefício? Então, por isso que eu trago esse tema que me brilha os olhos. E fala pra mim, doutora, o que é ser uma pessoa com deficiência? Nós sabemos que a deficiência não é uma tarefa fácil pra demonstração, porque depende tudo de avaliações, dos laudos médicos, muitas deficiências dependem de exames pra confirmar o grau dessa deficiência, o diagnóstico. Então, uma pessoa com deficiência, como eu estava já na introdução dizendo, foi um conceito que veio evoluindo ao longo do tempo, até mesmo a nomenclatura, antes falava-se pessoas com necessidades especiais, pessoas deficientes, mas hoje, por esse novo conceito, é pessoa com deficiência. Porque ela não é deficiente, ela tem algo diferente dos demais cidadãos. Então, assim, a gente tem que analisar e conceituá-los com o carinho que eles merecem, né? Reconhecimento dessas dificuldades, mas não nivelá-los, diminuí-los, né? Porque muitas vezes fazia isso. Então, eu acho que essa questão do conceito, dessa evolução que foi tendo, foi esse respeito às pessoas que foi criando, essa conscientização dos direitos, de que são também pessoas detentoras de direitos, né? Muitas vezes era só olhado com aquele olhar de dó, né? De fragilidade, mas é uma pessoa que tem tantos direitos como deveres. E mesmo os pensamentos nossos. É. Ou até, às vezes, pensamentos mais aprimorados. Mais aprimorados. É pra eles conseguirem certas coisas com as deficiências que eles têm. Você não olha alguns e fala assim... Como ele consegue? Como ele consegue? É, isso mesmo. Não é? Então, o novo conceito de pessoa com deficiência é muito bonito, porque fala que as pessoas com deficiência são aquelas que têm um impedimento de longo prazo, seja esse impedimento de natureza física, sensorial, mental ou intelectual. E os quais, esses impedimentos significam uma dificuldade, acaba criando um impedimento pra enfrentar as barreiras do dia a dia com maior dificuldade. Ele precisa enfrentar, ele precisa criar habilidades pra enfrentar, porque ele encontra mais barreiras pra ele. Então, a partir do momento que esta deficiência obstrui a participação dele em sociedade, de igual forma com as demais pessoas, temos aí uma pessoa com deficiência. Se ele tem mais barreiras, tem obstruções, que ele não consegue participar de sociedade, de igual forma com as demais pessoas, temos aí alguém que merece um tratamento diferenciado pela legislação. E precisa ter esse olhar cidadão, social da nossa legislação. Então, nós vemos muitas pessoas que, às vezes, se enquadram nesse novo conceito e não se reconhecem porque não sabem o conceito. Tem aquela estigma, aquela imagem da pessoa com deficiência, que é somente aquele cadeirante, aquela pessoa que não fala. Mas existem quantas pessoas que têm esses impedimentos que obstruem a participação em sociedade? Temos diversas formas que causam esses impedimentos. Nós podemos citar, assim, muitos casos. Dá como exemplo, às vezes, uma criança, um jovem, não consegue acompanhar a educação igual o colega do lado. Que tem uma deficiência. É uma deficiência. Às vezes, tem algum déficit de atenção, alguma dificuldade de concentração, memorização, e então ele não vai conseguir progredir como a média comum das pessoas. Então, nós estamos aí dentro de um cenário de uma pessoa com deficiência que precisa ter esse olhar. Então, muitas vezes, precisa-se fazer a análise daquelas dificuldades que aquela pessoa está enfrentando para olhar com esse cuidado especial, essa atenção, porque ela precisa de apoios para enfrentar essas barreiras. Veja como o conceito amplia as pessoas que possam ter deficiência e que precisam de um tratamento diferenciado para conseguir driblar essas barreiras e não ter tantas obstruções na vida e poder progredir. Mas, para isso, precisa dos apoios. Precisa de toda essa legislação que proteja. Precisa desse amparo na escola, na educação, no mercado de trabalho, no lazer, na vida social. Muitas vezes, as pessoas têm barreiras de convívio social. Aí, muitas pessoas falam, ah, ele só é tímido. Mas, será que é só tímido? Precisa entender, fazer uma avaliação muito bem feita com essa pessoa, fazer laudos, exames, porque, às vezes, não é timidez. Tem alguma dificuldade. Doutora, quais são os requisitos para o BPC Loas Deficiente? O que seria o BPC? O BPC é aquele benefício de amparo social à pessoa com deficiência ou aos idosos acima de 65 anos que não conseguem participar, prover seu próprio sustento ou ter provido pela sua família. Está numa situação de vulnerabilidade social em razão dessas barreiras que ele enfrenta em razão da sua deficiência ou o idoso pela sua idade avançada. Mas, tratando, assim, dessa questão da deficiência, em razão dessas barreiras que ele enfrenta na sua vida, que ele não consegue participar da sociedade de igual forma, ele não consegue prover o seu sustento. Então, a legislação, desde a Constituição Federal de 1988, prevê essa proteção especial para essas pessoas com direito a esse benefício de um salário mínimo, assistencial. Ele só é gerido e administrado pelo INSS para facilitar a questão de operacionalização de requerimento, de concessão e manutenção. Mas ele é um benefício vinculado à Secretaria da Assistência Social. É para esse grupo de pessoas que têm esse reconhecimento de sendo pessoas com deficiência, que não conseguem ter o seu sustento provido, estão nessa condição de vulnerabilidade social. E nós sabemos que uma pessoa com deficiência, às vezes, precisa de muito mais acesso aos sistemas de proteção e de apoio para o seu desenvolvimento, mas como que ele vai conseguir tudo isso sem recurso? Ao invés dele ter esse progresso, respeitando as suas limitações, ele vai regredir. Então, se essa pessoa com deficiência não tiver condições financeiras para se prover, com certeza vai ter a sua deficiência agravada. E nós precisamos das pessoas convivendo em sociedade. Nós precisamos fazer a inclusão social das pessoas com deficiência. E esse benefício vem com esse objetivo de poder prover, melhorar e dar dignidade a essas pessoas que já são tão marginalizadas. E quais são os tipos de deficiência que dá direito? Então, como eu falei do conceito de pessoa com deficiência, são essas que têm esses impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Então, todas essas categorias, separadamente ou juntas, porque às vezes temos pessoas com mais de um tipo de deficiência, às vezes ela tem física, não tem um membro, ou não tem dificuldade para andar, não tem o movimento de um braço, mas às vezes também isso é sequela de um AVC, por exemplo, que também tem repercussão na parte intelectual, mental. Então, todos esses conceitos, essas pessoas com deficiência, conseguem ser enquadradas no conceito de pessoa com deficiência para fins de acessar esse benefício de amparo social, para ter essa possibilidade de ter recursos para enfrentamento dessas barreiras. Então, a legislação separa nessas tipos de deficiência. Deficiência física, sensorial, intelectual e mental. A deficiência física é mais fácil das pessoas visualizarem e entenderem que são aquelas que têm dificuldade de locomoção ou de equilíbrio, de sustentação do corpo em diferentes níveis de comprometimento. Às vezes a pessoa tem um problema de coordenação. Então, ela se enquadra nesse conceito. Veja como é amplo. E as pessoas, às vezes, por desconhecer esse conceito, esquecem que pode estar tendo um amparo diferenciado. Então, e essa deficiência representa barreiras. Ela não consegue essa participação efetiva. Nós sabemos que muitos dos ambientes públicos e privados não têm acessibilidade completa para essas pessoas. Então, essa falta de acessibilidade significa uma barreira. Então, nós temos aí o enquadramento de uma pessoa com deficiência física para fins de acesso ao benefício. A deficiência sensorial é aquela que envolve um desempenho irregular com relação às suas funções. Audição, divisão, do paladar ou do tato ou do olfato. São esses sentidos do corpo. Então, se ela tiver algum desempenho irregular e por causa desse desempenho irregular de alguma dessas funções relacionadas a essas áreas e no seu dia a dia tiver essas barreiras dessa sua participação, ela consegue também nesse enquadramento do benefício de amparo social. Também temos a deficiência intelectual, que é o transtorno do desenvolvimento intelectual. Você pode observar que muitas vezes ele repercute em déficits funcionais porque a pessoa não consegue essa progressão da sua vida de mais pessoas e precisa desses meios adaptativos. Muitas vezes você ouve a pessoa falando que precisa de um monitor escolar. Então, é para poder dar esse apoio que a deficiência intelectual causa nessa criança e não consegue fazer o acompanhamento e desenvolvimento escolar igual às demais crianças comuns. Então, isso se enquadra como deficiência intelectual. E também tem a deficiência mental, que é aquela que apresenta limitações que afetam todo o seu desenvolvimento em sociedade. Se ela causa alterações da personalidade, se ela apresenta alterações de humor, do senso crítico, de concentração, de memória, de raciocínio, tudo isso acaba você conseguindo enquadrar como deficiência mental. Então, é um assunto bem complexo, mais voltado para a área de medicina para fazer esse enquadramento, mas o que eu acho importante trazer é que através da nossa lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência foi criados os meios de fazer essas avaliações das pessoas que é um conceito mais novo e amplo que é a avaliação biopsicossocial. Você não considera somente a questão biológica da pessoa. Vai analisar todas essas questões das barreiras sociais, biológicas também e psicológicas. Então, você enxerga o ser humano como um todo nesse universo das barreiras e das sociedades. Então, faz toda essa análise para fins de conceituar uma pessoa com deficiência, analisando as estruturas e funções do corpo. Faz também essa análise dessa restrição de participação que essa pessoa tem no meio social. Também faz análise dos fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. Como essa pessoa, no seu meio em que ela vive, ela consegue ou não interagir. Veja como é importante você analisar, conversar e entender o meio social que essa pessoa vive. Talvez, na nossa cidade, alguma dessa deficiência seja uma barreira. Mas, numa outra cidade com mais meios acessíveis, ela consiga driblar isso e não seja uma barreira. Também, outra forma de avaliar essa questão da deficiência é o desempenho dessa pessoa nas suas atividades. Nas suas atividades de vida diária, nas atividades de trabalho, nas atividades escolares, nas atividades participativas. Então, tudo isso tem que ser analisado e, havendo indicadores dessas obstruções e que causam impedimentos, ela é considerada pessoa com deficiência. Então, na realidade, né, como a doutora disse, a família tem que prestar mais atenção, né? Às vezes, a gente encontra a família e fala assim, ah, não, nem vou atrás porque não tenho direito, não. Então, a doutora está esclarecendo que existem muitas situações, né, de deficientes que podem estar adquirindo, né, ou loas, né? Isso. É um benefício de um salário mínimo numa situação de uma família em vulnerabilidade social, vai poder dar uma qualidade de tratamento, vai dar dessa dignidade. E, às vezes, a pessoa acha, ah, mas assim, não tem direito. Então, avaliando essa pessoa com todo esse cuidado, essa atenção especial, você pode conseguir essa comprovação de deficiência e ter esse acesso e benefício. Então, na realidade, você que está nos assistindo, né, procura se informar mais, não é verdade? Procura um advogado da sua confiança, mas não fica no A, né? Ah, é assim mesmo. É assim mesmo, né? Não. Não fique assim, né, doutora? Para terminar? Isso. Verificando que a pessoa não tem uma participação de igualdade, como as demais do seu meio social, é importante encaminhar para fazer uma avaliação médica, uma avaliação psicológica, buscar esse apoio da rede, dessas equipes multidisciplinar, a fim de avaliar o que está acontecendo dentro dessa função do corpo, o que está causando essas barreiras, porque essa pessoa com deficiência deve ser tratada com dignidade. Então, essa foi mais uma dica do Quis da Previdência com a doutora Fernanda Massa.